Uh, que ritmo! Isso é que é som! Vamos nessa! Uns fazem bum, bum, bum E outros bling, bling, bling Alguns são frum, frum, frum E às vezes, bem, bem, bem São barulhões? Sim! Assustadores? Não, porque eu já sei o que eles são Uns fazem tac, tac, tac E outros, trim, trim, trim Alô? Alguns são clac, clac, clac E às vezes, tim, dom, tim São barulhões? Sim! Assustadores? Não, porque eu já sei o que eles são São barulhões? Sim! Assustadores? Não! Porque eu já sei o que eles são São barulhões? São! Obrigado! 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 E aí Legenda Adriana Zanotto